Eduardo, o que é que pode ser feito para melhorar a educação no nosso Brasil? A gente precisa ter uma educação, e principalmente uma educação fundamental e média, equilibrada, igualitária em termos de recursos, em termos de remuneração e sustentação do professor, em termos de ter uma escola que seja um ponto de encontro do educador com o aluno, que haja um conforto, haja um saneamento básico, haja condições físicas, dessa troca entre o professor e os alunos se darem de forma confortável, de forma igualitária. Também uma política universalista, que vai, aos poucos, superar aquelas políticas focalizadas. Você tem que avançar, então, no direito ao trabalho, universalista. No direito à saúde para todos, universalista. Na educação igualitária para todos, universalista. Para que um dia a gente não precise mais desse tipo de focalização. Eduardo Jorge, presidente!